Deus tem colocado o meu coração assim, queridos, que talvez até você pense que seja uma loucura isso que eu vou falar, mas não importa o que dá certo, o que dá errado na vida da gente, a gente importa as amizades que ficam, e para mim é uma satisfação imensa estar aqui hoje na casa dos meus amigos, na casa do Redeu, da Kelly, também de cada um aí que eu já conheço, e creio que hoje eu vou conhecer mais gente aqui, porque é o desejo do meu coração, conhecer pessoas, pessoas são as coisas mais importantes para Deus, todo esse prédio é muito bacana, tudo aquilo que a gente conquista é muito bacana, o nosso emprego é muito legal, as nossas finanças que vêm são muito bacanas, mas nada é mais importante do que as pessoas que Deus coloca para caminhar junto com a gente, posso ouvir um amém seu? Nada é mais importante do que a sua esposa, nada é mais importante do que o seu marido, seus filhos, a sua igreja, as pessoas que estão aqui dentro, nada é mais importante do que isso, Jesus morreu por pessoas, antes de tudo, ele morreu por um grande sistema, ele morreu para a restauração de todas as coisas, mas antes de tudo, o amor dele está voltado para mim e para você, posso ouvir um amém seu? E pensando aqui em tudo que foi testemunhado, pensando, parece que eu ouço o Espírito gritando, sabe? Vamos valorizar as pessoas, vamos valorizar as pessoas, vamos... Parece que por onde eu ando, por onde eu ando, eu ouço o Espírito gritando, sabe? No silêncio lá da nossa alma, lá quando a gente fica bem quietinho, acalma os gritos, os ruídos que estão dentro de nós, parece que nós escutamos o Espírito falando, vamos valorizar as pessoas, vamos valorizar as pessoas em vida, Nós como pastores, a gente tem, às vezes, não sei se eu posso dizer o privilégio ou não, de fazer um velório ou outro, e você vê ali tantas lágrimas que são caídas e são derramadas, tantos elogios que são ditos em um momento como aquele, que poderia ter sido dito antes, quando a pessoa estava viva, né? E, mais uma vez, eu escuto o Espírito gritando, valorize as pessoas, valorize as pessoas. Então, escutando os louvores, né? Antes de falar do testemunho do Sr. Hans, é Hans, né? Antes de falar do testemunho dele, ouvindo os louvores, você percebe, né? O Espírito gritando. Ou impressionante, infalível e ousado amor de Deus. Por que Deus fez tudo o que fez para a restauração de um relacionamento? Deus, Ele não mede esforços para a restauração de um relacionamento. Então, eu fico pensando assim, o que eu faço para a restauração de um relacionamento? Não só meu, mas o que eu faço para ser um pacificador, como o Sr. Hans foi para ser naquele lugar. Não, eu estou vendo que está tendo uma divisão aqui, eu estou vendo que está tendo uma palavra de contenda aqui, e eu vou me mover, vou meter a mão nesse vespeiro, porque eu poderia ficar muito bem na minha casa, muito bem confortável, e eu não vou meter a mão nesse vespeiro, vou ficar confortável aqui em casa, mas eu vou ser um instrumento de pacificação para a restauração de relacionamentos. E eu fico pensando comigo o tempo todo, quanto nós, como cristãos, estamos sendo pacificadores. Pacificadores de contendas entre parentes, pacificadores de inimizades entre amigos. Queridos, nós somos instrumentos do céu na vida das pessoas. Nós somos o ponto de contato do céu, para que as pessoas voltem aos seus relacionamentos. E quantas pessoas, querido, nós conhecemos, que deram um curto circuito lá atrás, hoje em dia, por qualquer bobagem, já não conversa, por qualquer bobagem, já não se visitam mais. Mas, coisas que passaram 10, 20 anos, e não se conversam. Queridos, eu fico vendo, Deus se moveu, esse ousado amor de Deus, Ele se moveu para a restauração de um relacionamento. Restauração de um relacionamento. Esse que não merecia uma restauração. Porque o homem era totalmente inimigo de Deus. Vocês já conhecem toda a história, não vou ficar aqui chovendo no molhado. Mas vocês sabem, o ser humano era inimigo de Deus, era pecador. Existe um muro de separação, que separava nós e Deus. Mas Deus, Ele se moveu, em relação a uma restauração de amizade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Relacionamento e amizade. Quantas amizades nós já fizemos ao longo de nossa vida, né? Eu não sei aqui quantos anos você tem, né? Mas lá na sua infância, na sua adolescência, lá na sua escola, você fez vários amigos. E vi amigos que marcaram e amigos que talvez se você passar do lado hoje, você nem se lembra. Amigos que fizeram parte da sua história e amigos que você fez parte da história deles. Amigos que estão com você até hoje, desde aquela época, até hoje. E amigos que foram embora e você nem viu mais. A história do cristianismo, querido. Se nós nos consideramos cristãos, eu tenho pensado. A história do cristianismo é uma história de relacionamento. Não só relacionamento aqui, mas um relacionamento aqui. Então, se eu estou aqui hoje, eu não estou aqui para ser um grande pastor, para trazer uma grande palavra, para ser o, sabe, o bam-bam-bam. E aí, vão embora e não conheço vocês. Então, se eu vim para cá e eu estou aqui, a minha maior função, eu tenho certeza absoluta, que é conhecer vocês. Porque é disso que se trata o cristianismo. Quando Jesus, ele reúne lá os setenta, ele envia de dois em dois e diz assim, vão, entrem nas casas e encontrem o homem de paz. E com ele, faz o quê? Faça uma amizade com ele. Basicamente é isso o cristianismo. Vá lá e se relacione com as pessoas. Seja amigo delas. Sabe, baixe as ordens religiosas. Baixem os instrumentos bélicos, né, que muitas vezes nós atiramos nas pessoas, porque elas têm uma religião diferente da nossa, ou têm uma forma de pensar diferente da nossa. Baixe isso e seja amigo delas. Porque todo amigo que nós temos tem um pensamento diferente do nosso. Você já parou para pensar nisso? Todo grande amigo, ele pensa diferente da gente. Se você for parar para pensar, a sua esposa pensa diferente de você. Se você for parar para pensar, o seu esposo pensa diferente de você. E vocês são amigos. Amigos. E nós somos amigos de pessoas que pensam diferente de nós. É tão interessante, é tão interessante pensar sobre relacionamentos dentro do cristianismo, que Jesus fala assim, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. E os discípulos perguntam, mas quando foi que nós fizemos isso? E Jesus diz o quê? Quando vocês fizeram a um dos pequeninos. Então, cada vez, querido, que nós olhamos para uma pessoa, nós precisamos enxergar aquela pessoa como um instrumento de Deus para a nossa vida. Você já pensou, talvez, nas melhores pessoas e nas piores pessoas que estão no seu círculo de relacionamento, que são, quem sabe, um teste para a sua vida? E Deus está te observando para ver como que você vai tratar cada uma dessas pessoas. Como que nós temos tratado os nossos relacionamentos? Como que nós temos tratado as pessoas da nossa família? Como que nós temos tratado as pessoas dentro da igreja? Como que nós temos tratado o nosso pastor? Como que nós temos tratado? Imagine que você está dentro de um quarto sendo observado, sabe, por um espelho e atrás do espelho, está lá, pai, filho, Espírito Santo, todos os anjos te observando, para ver como que você vai tratar. Como que você, o que você vai falar quando aquela visita que foi na sua casa foi embora? Aí, o que que a gente fala? Quando a visita vai na nossa casa, quebra a nossa xícara que a gente mais ama, e aí ela vai embora. Aí você fala, ah, essa pessoa é uma benção, ela veio aqui e quebrou minha xícara, oh, glória, aleluia. Como será que a gente pensa? O que será que a gente fala quando as pessoas, que não agem de forma comportamental igual, idêntica a nossa, que agem de forma muito diferente do nosso comportamento, elas vêm, se relacionam conosco e vão embora? Como que a gente, o que a gente fala dessas pessoas? O que a gente pensa sobre nós mesmos? Porque é muito fácil pensar sobre as pessoas. Eu quero falar sobre um homem, muito conhecido na Bíblia, que no final da sua carreira, no final da sua vida de fé, ele escreve uma carta, e me parece que essa foi uma das últimas cartas, se não foi a última carta de Paulo. E ele escreve essa carta para ser o discípulo Timóteo, o discípulo amado. Aquele discípulo que caminhava junto com ele, que começou a fazer as mesmas coisas que ele, e que agora ele ia começar a fazer o que Paulo fazia. E Paulo dá um exemplo de vida para ele. Paulo, ele para por um instante para escrever uma carta para essa pessoa. você que está começando agora a sua vida de fé, eu quero que você preste atenção no que eu vivi, para que você tenha um exemplo através da minha vida de como se viver. 2 Timóteo 4, a partir do verso 1. Se você puder, abra lá a sua Bíblia. 2 Timóteo 4, a partir do 1. Quase que não é uma pregação, é uma análise de texto, mas que a gente aprende muito através dessa análise de texto. Diz assim, conjuro-te o diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longaminidade e ensino. preste atenção agora, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só se desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Tu, porém, tu, porém, se sobro em tudo, sofres aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Enquanto a mim, estou sendo derramado como libação, quer dizer, eu estou indo para a morte. E o tempo da minha partida está próximo. Mas eu quero te dizer uma coisa, Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo em breve. Essas são as palavras de Paulo Dita a Timóteo, o seu fiel amigo, amigo e companheiro de ministério, amigo de igreja, amigo de caminhada, de sofrimento. Uma das coisas que me chama a atenção aqui é que ele diz assim, Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo, repreende, exorta, admoesta com constância, com longa animidade. Faça isso o tempo todo, sem parar. Sabe, não veja empecilhos nisso. Prega a tempo e fora de tempo. Ó, e agora não é hora de você falar isso. Não, eu vou pregar a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Ó, aqui não é lugar de você falar. Ah, eu vou pregar a tempo e fora de tempo. Eu obedeço o que a Bíblia está dizendo. Né, é claro que eu não vou ser aquele, aquela pessoa que não tem desconfiômetro das coisas. Eu preciso ter bom senso. Né, mas se Deus colocou no meu coração, dentro de um ônibus, eu vou fazer. Se Deus colocou dentro do meu coração, dentro de velório, eu vou fazer. Se Deus colocou dentro do meu coração, dentro do hospital, eu vou fazer. Porque Deus me mandou fazer isso. E, Paulo, ele começa a sua carta falando isso para Timóteo. Mas, o que mexe comigo é a partir do verso 10, que agora ele começa a falar de algumas pessoas que passaram pela vida dele, pessoas as quais ou passaram pela nossa vida também, ou vão passar. Então, agora preste atenção, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conectar à mensagem. Ele diz assim, Timóteo, lá no 9, procura vir ter comigo em breve. Sabe por quê? Porque Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Então, existe o Demas. Quem era o Demas? Demas era um dos parceiros, um dos três, uma das três pessoas mais importantes na vida de Paulo, que andava colado junto com Paulo. Tanto é que em outras cartas Paulo escreve, falando, eu e Demas te mandamos abraços. Demas era parceiro, amigo. Sabe aquela pessoa que caminha com você há muito tempo, que se mostra de Deus? Mas agora, quando chega o tempo de Paulo entregar a sua vida, ser derramado por libação, agora Demas ele se revela. Depois de tantos anos andando junto, tantos anos na igreja, tantos anos falando o amor de Deus, tantos anos evangelizando, ensinando pessoas, chega no final da vida de Demas, o que Demas faz? Demas me abandonou e amou o presente mundo. Pessoas essas que caminham junto conosco, que você coloca a maior confiança nelas, você bota fé, como diz por aí, você coloca a maior fé naquela pessoa e de repente você vê essa pessoa se desviando e indo para o mundo. Como isso pode acontecer? Poxa, mas essa pessoa era uma bênção, essa pessoa expulsava demônios, essa pessoa profetizava, essa pessoa evangelizava, essa pessoa ensinava na igreja, essa pessoa fazia missões, essa pessoa fazia casamentos, ela ia no invelórios, essa pessoa era uma bênção. O que aconteceu? Demas amou o presente mundo, se desviou e foi para o mundo. E ele diz de outras pessoas, ele fala assim, Crescente foi para a Galáxia, Tito, para a Dalmáxia. Ontem, fazendo um casamento ali em Curitiba, um dos amigos chega e fala assim para mim, sabe, pastor Fábio, eu estou indo embora para outro país, estou indo embora para a Europa. Ah é? Que bênção. E o que você vai fazer lá? Ah, eu não sei, eu estava aqui, fui mandado embora do emprego, e aí eu procurei emprego, procurei, 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 não achei, aí fiz as contas, eu estava com dinheiro na conta, e eu vou para a Europa lá tentar as coisas. Falei, meu irmão, o que você está fazendo? Você tem uma palavra de Deus? Você tem uma direção da parte de Deus? Deus está abrindo uma porta para você fazer isso? Ou você está indo buscar uma oportunidade? Porque oportunidade você busca em qualquer lugar. Agora você vai se distanciar da sua família, que loucura é essa? Sabe, a vida de fé não se vive assim, se vive com base na palavra. Você tem uma direção da parte de Deus para fazer? Não, não, eu vou. E tem gente que é assim, querido, tem gente que é como Crescente e como Tito. Tito que foi para Dalmassa, Crescente que foi para Galáxia. Tem gente que fala assim, ah, vou mudar de cidade. Não, você não muda de cidade assim. Você não toma decisões importantes dessa forma, simplesmente, ah, deu a louca, eu vou. Você não é um cigano, você não é um nômade, como aqueles leões nômades que saem de um lugar para o outro. Não, você tem consciência. Eu faço aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Se Deus colocou no meu coração de forma forte, eu não vou aguentar ficar no lugar onde eu estou. Aí eu mudo de cidade. Olha só as outras pessoas. Ele diz ali no verso 11. Só Lucas está comigo. Vamos parar aqui no Lucas. Só Lucas está comigo. Quem é Lucas? Lucas, ele era aquele, aquela pessoa desprezada. Aquela pessoa sem muita expressão. porque existia quem? Que era de expressão Pedro, apóstolo Pedro, Tiago, João, né? Os outros, os outros discípulos, os outros apóstolos da parte de Jesus. Quem era Lucas? Era um João Ninguém. Um médico que decidiu andar com Paulo e decidiu, porque era um escriba, decidiu deixar isso registrado em papéis para que ficasse eternizado. Lucas é aquele, é a figura daquele amigo que a gente não dá muita importância para ele. Lucas é a figura daquele amigo que não representa muito para nós, mas que tem um amor, que tem uma paixão nas coisas de Deus e ele que está disposto a fazer qualquer negócio. E Lucas foi tão importante, tão importante na história que se Paulo não se coçasse, Lucas era o maior escritor do Novo Testamento, sendo que foi depois de Paulo. Então Lucas, querido, é a figura daquele amigo nosso que anda junto conosco e que muitas vezes está vendo a gente dar a maior importância para as pessoas que talvez nós não deveríamos dar tanta importância, mas se ele é aquela pessoa que te admira, aquela pessoa que tem em você um grande exemplo, um grande exemplo de pai, um grande exemplo de marido, um grande exemplo de cristão, um grande exemplo de mulher de Deus, um grande exemplo de mulher sensata, equilibrada, Lucas é essa pessoa que às vezes não representa muito, mas é aquele vizinho que está lá de olho em você e fala, como eu queria ter uma vida de fé como tem essa pessoa. E Lucas era assim para Paulo. Lucas representa essa pessoa, olha só, verso 11 ainda, toma Marcos, o apóstolo Paulo falando, toma Marcos e traz-o comigo, porque me é útil para o ministério. Sabe quem era Marcos? Marcos era um instrumento de briga, foi um instrumento de contenda entre Paulo e Barnabé. Barnabé, Paulo e Barnabé eram grandes amigos, grandes amigos, mas uma pessoa que apareceu no meio, criou uma contenda, criou uma rixa, Paulo quis mandar ele embora, Barnabé falou que não ia e começaram os dois brigar e os três brigando e de repente acabou a amizade entre os três ali. Barnabé vai embora, leva Marcos e Paulo vai caminhar sozinho. Mas eu aprendo uma grandeza de espírito aqui com Paulo, que ele não só envelheceu, mas ele amadureceu, porque é uma grande diferença entre envelhecer e amadurecer. O velho é aquele que fala, eu não aguento esse som alto, eu não aguento essas luzes apagadas. Maduro não, o maduro fala assim, pode apagar a luz, pode apagar a luz que eu seguro aqui. Se caso alguém reclamar, eu vou conversar com essa pessoa numa boa, vou fazer as pessoas entenderem. O maduro é assim, gente. O velho é aquele que não aguenta a criança. Ah, essa criança, fica gritando. Leve essa criança para lá, eu não aguento, eu não aguento. O maduro não pode deixar as crianças aqui comigo, eu cuido. Porque eu tenho controle sobre as minhas emoções. Esse é o maduro, ele tem o controle das suas emoções. Então, Paulo, ele não só envelheceu, ele amadureceu, e quando ele amadureceu, ele disse assim, manda trazer aquele rapazinho que eu mandei embora lá um dia, porque eu tenho alguma coisa para tratar com ele, eu quero me retratar com ele. E eu quero dizer para ele que ele é útil para o meu ministério, porque lá atrás eu disse que não era. Poxa! Um dia lá atrás, eu falei isso, 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 e denegri a imagem dele, mas eu quero ter grandeza de espírito, porque eu quero chamar ele aqui agora, quero dizer para ele que ele tem muita importância no ministério agora. Quantas pessoas, querido, que passaram dentro das igrejas, e que estão lá longe, feridas, porque um dia disseram para elas, ou deram entender a elas, que elas não tinham valor aqui dentro. E nós somos esse Paulo hoje. Temos que trazer essas pessoas e falar assim, você tem importância aqui, sabe, você tem um lugar aqui dentro. Nós temos que ter essa grandeza de espírito, sabe, e às vezes fazer a vez de alguém que um dia falhou com esse Marcos que está lá fora, esse vizinho teu, esse amigo teu que trabalha, esse cristão que se desviou e não quer mais saber de igreja. Sabe, nós somos esse instrumento de ir lá, de pacificação e falar, queridão, queridona, sabe, você tem importância, você é digno do ministério, sabe, tem um lugar para você naquele lugar e nós precisamos de você. O outro ali que ele fala no verso 12 é tíquico, tíquico, enviei-o a Efésio ou a Éfeso, tíquico é a figura daquela pessoa que você envia, daquele filho que você envia, daquela filha que você envia, no caso do meu amigo aqui, enviou os filhos, estão trabalhando, é a figura dessa pessoa, figura das pessoas que você investe para que a pessoa vá mais longe, figura daquela pessoa que você dedica tempo e dinheiro para que as pessoas vão e façam o trabalho em outro lugar. Essa é a figura. Existem amigos assim. Você tem amigos assim? O Espírito Santo está passando esses amigos na tua cabeça? Olha só, verso 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em trode na casa de Carpo e os livros, especialmente os pergaminhos. Quem é Carpo? Carpo é a figura daquele amigo que está distante, mas que é da nossa total e inteira confiança. Pessoas às quais você confia coisas de valor. Você construiu Carpos ao longo da sua vida? Você tem Carpos na sua vida? Que Carpo? Carpo é aquela figura, aquele amigo de confiança, da mais alta confiança. O Rideu, para mim, ele é um desses amigos. Amigo esse que eu tinha confiança de pedir para ele buscar a minha esposa em um lugar e levar para outro. Não é para qualquer amigo que você faz isso. porque se você faz isso com qualquer amigo você está sendo o mínimo negligente. Você não confia as coisas que Deus confiou a você a qualquer pessoa, principalmente a esposa. Então tem coisas da sua mais alta confiança que você tem um Carpo na sua vida. Você tem um Carpo na sua vida? Não precisa me responder. Mas é importante, querido, que nós tenhamos esse tipo de amigo. Qual que é a figura master da imaturidade do ser humano? é lhe classificar. Eu tenho inimigos e tenho um amigo. Só isso. Não, querido. A gente tem vários amigos. Vários amigos. Vários amigos. As pessoas chegam para algumas outras e eu vejo alguém falando para outra e falam assim você tem mais de mil amigos aí na rede social. Você acha que todo mundo é teu amigo? Depende da forma com que você vê. Se você classifica amigos só de uma forma, então você não tem mil amigos. agora se você classifica cada pessoa que passou na sua vida como uma história de amizade que te ajudou a construir ser quem você é ela sim faz parte da sua vida ela é sim seu amigo. Quem aqui está me entendendo? Diz um amém só para ver se você está acordado. Amigos, querido. Amigos. Carpo. Agora preste atenção nesse camarada, querido. Eu tenho certeza que isso aqui já passou pela tua vida. Verso 14 ele diz assim Alexandre Latueiro me fez muito mal que o Senhor retribua segundo as suas obras tu também guarda-te dele porque resistiu muito as nossas palavras. Alexandre Latueiro querido, ele era um parceirão de Paulo mas diz que ele fez muito mal a Paulo e como ele fez muito mal a Paulo aqui eu entendo um princípio espiritual que eu gostaria muito que vocês guardassem isso no seu coração como eu faço mal para o meu pastor? o jeito mais potente de eu fazer mal para o meu pastor se você quiser fazer mal para o meu pastor eu vou te dar uma chave agora para você fazer mal para ele resista fortemente as palavras dele tudo que ele tentar ensinar a vocês você diz assim não é assim você faz muito mal para o seu pastor e essa era essa era a figura de Alexandre o Latueiro ele fez muito mal a Paulo ele resistiu fortemente as palavras de Paulo e Paulo na sua grandeza de espírito me ensina mais uma coisa ele diz assim que o Senhor lhe retribua segundo as suas obras não vai ser eu não importa o que as pessoas façam para mim não importa o que as pessoas façam de mal para mim não importa o que as pessoas tentam me derrubar não importa o que as pessoas façam para tentar me denigrir o que as pessoas fazem é problema delas querido tem que ter muita grandeza de espírito para falar como Paulo falou tem que ter muita grandeza de espírito porque o que as pessoas fazem ou o que as pessoas falam a meu respeito é problema de quem problema delas se eu começo a falar mal de você começa a falar mal de você o problema é de quem o problema é meu agora cada um dá fala isso comigo cada um dá somente aquilo que tem se a pessoa falar mal de você ela está dando para você o que ela tem mas deixa eu te fazer uma pergunta o que você vai dar para ela você vai dar a mesma coisa que ela ou você vai dar o que você tem o espírito do Deus vivo está dentro de você e tem muita coisa boa dentro de você querido não tem uma coisa mais feia eu já testemunhei isso não tem uma coisa mais feia que tem um lá falando mal e você está assistindo de camarote a pessoa está lá falando mal desse fulano aqui e o fulano aqui só fala bem daquele lá aí você fala tem alguma coisa esquisita aí acontecendo porque esse aqui só está dando o que ele tem ele só tem coisa boa para dar a bíblia fala assim querido se os seus olhos forem bons todo o teu corpo será o que? luz se a tua forma de enxergar as coisas forem boas a todo tempo você vai estar falando coisa boa e assim foi com o Alexandre Alexandre Latueiro ele tinha coisa ruim para falar de Paulo e o que ele fez? falou falou agiu resistiu e fez muito mal a Paulo aqui querido desencadeou algo muito terrível na vida de Paulo olha só Paulo diz assim no verso 16 na minha primeira defesa quando ele estava preso ele diz assim na minha primeira defesa ninguém me assistiu antes todos me desampararam olha a grandeza do espírito dele de novo na continuação da frase que isso não lhe seja imputado você já passou por muitos tipos de lutas eu tenho certeza vejo aqui alguns rostos que demonstram muita experiência tenho certeza que você já passou por muita luta na sua vida e quem sabe você já passou por lutas como essa de se sentir totalmente desamparado de ser uma pessoa que sabe que tem muitos amigos você sabe que você tem muitos amigos e de repente você entra em uma luta onde você começa a olhar para a sua lateral você olha para frente olha para trás e você não enxerga um amigo você já passou por lutas assim? sim ou não? queridos eu não quero testemunhar sobre a minha vida mas tem uma moça na minha igreja que é uma professora ela é uma coordenadora de um grande colégio e ela começa a passar por esse tipo de luta e ela é amiga de todo mundo dentro da escola e a hora que veio duas mães começaram a brigar e queriam se esfaquear dentro da escola e tal e falaram que ia pegar ela a coordenadora que é minha discípula direta e ela me chamou lá e falou assim eu não sei o que está acontecendo as pessoas viraram as costas para mim todo mundo aqui é meu amigo mas no momento da luta todo mundo foi embora queridos deixa eu falar uma coisa no teu coração aqui olha bem para mim quem sabe Deus tenha trazido lá de Paranavaí quase 500 quilômetros daqui só para te falar isso tem lutas querido que elas são suas e são só suas e as pessoas não tem nada a ver com isso e as vezes a gente fica super mega hiper chateado porque a gente conhece um monte de gente e esse monte de gente não ajuda a gente só que existe querido parece que é Deus que faz ele separa a gente para viver esse momento sozinho ah não pastor eu não consigo acreditar que um Deus bom faz isso Deus fez isso com Jesus você acha que ele não vai fazer com a gente é para o nosso crescimento é para o nosso bem nós precisamos aprender a ter a grandeza de espírito que Paulo teve que isso não lhe seja colocado em conta das pessoas que são meus amigos porque eu entendi que essa luta é minha existem lutas querido que são só suas e está tudo bem isso vai passar preste atenção no que eu falei a sua luta que você está lutando que é só sua ela vai passar vai acabar mas que a gente possa sair desse período de luta com essa grandeza de espírito de Paulo não chateado com um monte de gente é porque estava todo mundo lá e todo mundo viu a pessoa tinha a resposta da minha salvação na mão dela e o que ela fez ela lavou a mão ei Pilatos velho a pessoa podia ter falado e podia ter me livrado e ela não falou ei Pilatos velho Pilatos não lavou lá a mão ele não tinha a resposta para falar não pode soltar Jesus eu não tenho nada não vejo nada de mal nesse homem aqui mas eu também vou fazer parte dos que desamparam ele pode prender ele bate nele e faz o que tem que fazer então querido tem lutas na nossa vida que nós vamos precisar passar sozinhos e ninguém é culpado por isso você pode dizer um amém ninguém é culpado disso e que Deus nos lembre disso querido de dar essa grandeza de espírito que isso não lhe seja imputado que isso não seja colocado em conta sabe por que? olha a continuação do que ele diz terminando o texto olha só verso 17 que Paulo ele termina dizendo mas o Senhor esteve do meu lado quando ele estava sozinho queridos não tem um momento na sua vida onde você percebe mais o amor de Deus quando você entra nesse estágio quando você entra numa luta que você percebe que você está desamparado de todo mundo e parece que Deus desamparou mesmo sabe por que? porque ele quis separar você para que ele pudesse demonstrar ele mesmo a você e ele e Paulo percebeu ele diz assim mas o Senhor depois que todo mundo se desvencilhou depois que todo mundo espalhou depois que todo mundo ninguém assistiu a desgraça dele e desamparou ele ele diz assim mas eu percebi o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que em mim fosse cumprida a pregação e ouvissem todos os gentios que fiquei livre da boca do leão e o Senhor me livrará agora essa confiança toda essa luta essa consciência de que o Senhor está do meu lado agora vai me gerar algo para o futuro e ele diz assim e o Senhor me livrará de toda obra má porque eu descobri nesse tempo de dificuldade que o Senhor me livrou eu tenho uma experiência viva com Deus vivo que me salvou e me protegeu e agora eu tenho uma confiança qual que é essa confiança? de que o Senhor me livrará de toda obra má e me levará salvo para o seu reino celestial a quem seja agora para todos sempre amém queridos se você passar por uma luta dessa tendo a confiança de que Deus é contigo teu coração se enche de fé e você sabe lá na frente Deus vai me livrar de toda obra do mal toda obra maligna nada poderá tocar em mim nada poderá tocar na minha família nada poderá tocar nos meus bens porque eu conheço um Deus que salva esse é o teu Deus querido o Deus que ensina sobre relacionamentos relacionamentos de pessoas que andam com você que vão se desviar ou que já se desviaram como Demas pessoas que vão para outras cidades e está tudo bem você conhece quantas pessoas você conhece que moram em outras cidades e são seus amigos você não precisa perder a amizade com essas pessoas porque elas foram para outra cidade existem pessoas como como Lucas que é aquela pessoa que não representa muito mas aquela pessoa que está toda hora ali junto sabe numa igreja como essa aqui que está começando a crescer agora e eu acredito querido eu falei isso para o Rideu tem tanto 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 conhecimento da parte de Deus dentro do coração do pastor de vocês que eu acredito que Vich Marçul é bem pequena e eu acredito que muita gente de outras cidades de outros estados e outros países vão vir aqui para escutar o que está dentro do coração dele porque Deus tem levantado muito esse homem eu aprendi muito com ele eu tenho certeza de que essa cidade aqui ela vai crescer muito por causa dessa igreja aqui essa cidade aqui vai ter que ter uma rodoviária para receber ônibus que vão vir aqui para visitar essa igreja essa igreja aqui vai crescer além dos limites da própria colônia essa igreja vai ser conhecida no estado vai ser conhecida na nação você consegue crer nisso querido as pessoas vão ouvir falar da comunhão cristã e elas vão querer saber quem é vocês quem é esse povo simples quem é esse povo simples que com um teclado atrai a presença de Deus de uma forma tão gostosa bacana é um povo simples que deseja e adora a Deus e que não tem problema nas suas relações que são pacificadores amém pessoas que não permitem Alexandre e Latueiros que ficam resistindo a palavra do pastor ó, você tem alguma coisa para falar do pastor vai lá e fala com ele fica falando aí no corredor não aqui tem homem aqui tem mulher de verdade mulher de fibra aqui nós não ficamos falando mal do nosso pastor não se tem alguma coisa para falar você vai lá fala para ele lá é uma quebrada na cara é uma quebrada na fuça que a pessoa dá ela já não fala mais é verdade ou não é? porque eu já quebrei minha fuça já falando mal dos outros vai lá falar com ele lá e se você não for agora eu que vou toda vez que for falar mal de alguém agora lembra e não fala amém gente? você foi edificado com essa palavra? Deus abençoe vocês então foi um prazer trazer a palavra mas eu quero me relacionar e conhecer cada um de vocês conhecer o que vocês fazem porque é isso que é o importante né? vamos ficar em pé um pouquinho para a gente deixar o Espírito Santo levar um pouquinho o nosso pensamento quero entregar já o microfone aqui para o pastor Rideu fecha os teus olhos pai eu não sei em que situação encontro meu irmão e minha irmã nesse momento eu não sei se eles estão vivendo os melhores dias da vida deles ou se estão vivendo dias difíceis quem sabe eles como Paulo pode ser que estejam se sentindo abandonados mas eu te peço Espírito Santo Deus intervenha na vida de cada um dos meus irmãos para que eles percebam como Paulo percebeu que o Senhor é com cada um deles a todo momento seja nos momentos de glória seja nos momentos de desprezo seja nos momentos de conquista ou seja nos momentos de perda que o Senhor está sempre com eles e que nessas experiências cada um deles Senhor possa ter a confiança de que o Senhor está com eles e ser preparado para novas lutas sabendo de que nenhuma arma forjada contra a vida deles vai prosperar porque o Senhor tem se mostrado Senhor na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs pode ser que eu tenha tido uma impressão errada mas eu tive uma impressão assim de pais preocupados com filhos aqui eu tenho uma palavra para você meu irmão e minha irmã não se preocupe Deus é a teu favor viu mamãe viu papai Deus é a teu favor é a favor dos teus filhos toda vez que você dobra o teu joelho aqui toda vez que você adora o teu Deus aqui esse teu Deus ele zela e guarda pela tua família eu creio ele está visitando lá a tua filha teu filho onde tiver e há um favor de Deus sobre a vida deles oh pai obrigado senhor pela pelo presente dessa noite obrigado senhor pela oportunidade senhor de nos reunir como família do senhor obrigado senhor porque o senhor tem dito a mim que o senhor ama cada pessoa nesse lugar independentemente de suas condutas independentemente senhor de suas falhas o senhor não aponta o dedo o senhor ama cada uma delas e dentro da caminhada de cada um o senhor está levando cada um a uma maturidade maior de forma personalizada senhor eu te agradeço senhor por essa noite eu agradeço senhor pelo privilégio de poder estar aqui senhor na casa dos meus amigos em nome de Jesus amém amém